Um cidadão de bem da cidade de Formosa, em Goiás, chamado José Geraldo de Souza, cansado de ser assaltado pelo menos nove vezes em sua casa, armou uma armadilha com uma ratoeira e uma arma que ele montou, e um imbecil de um bandido foi entrar e morreu. E agora, só no Brasil, a delegada quer indiciá-lo por homicídio doloso. E em tese ele pode pegar até 30 anos de cadeia. Então, o primeiro ponto que ninguém fala, o Estado e a polícia corrupta de Goiás foi absolutamente incapaz e ineficiente de prever ou impedir esses nove assaltos à casa do cidadão de bem. Mesmo o sujeito pagando seus impostos em dia, cumprindo suas obrigações como cidadão. Quando o sujeito faz a coisa certa, que é se proteger, ou seja, legítima defesa, ele é indiciado por homicídio doloso. Ele passa a ser o errado e o ladrão passa a ser o certo. A delegada Renata Machado diz que o cidadão exagerou, disse que poderia ter matado um inocente. Ora, quem inocente vai invadir a sua casa? Então, segundo a visão da delegada e do Estado brasileiro em geral, o cidadão deveria colaborar com o bandido, ou seja, permitir que ele assaltasse inúmeras vezes a sua casa. Quem sabe, deveria até fornecer um cafezinho, e depois, quem sabe, até se posicionar em uma posição melhor para que seja morto pelo bandido. Depois, se por acaso, eventualmente, o bandido fosse pego pela polícia, coisa que raramente acontece, ele seria beneficiado com inúmeras leis, inúmeros direitos para bandidos. É assim que funciona no Brasil. Se esse aqui fosse um país sério, a gente, no mínimo, ia colocar José Geraldo de Souza na lista dos heróis nacionais, pois ele prestou um enorme serviço à sociedade. Ele matou um bandido. E é isso que você deve fazer em casa. Entrou bandido, não pode sair vivo. Já estou até ouvindo o Ministério Público me acusar de apologia ao crime. Eu digo, isso não é apologia ao crime. Apologia ao crime é o que o Estado faz diariamente, nos roubando através de impostos e não dando nenhum direito garantido por lei. Ou seja, parafraseando o nosso nobre e corrupto senador Collor, o Estado é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E depois eu ainda tenho que aguentar comentários de policiais dizendo que eu sou ingrato à polícia, que eu deveria ficar de joelhos e agradecer à corporação, que os policiais são os coitadinhos, que eles são heróis. É engraçado, nessas horas ninguém aparece, né? A própria delegada e sua delegacia não foi capaz de impedir essa série de crimes. Esse bandido que agora felizmente está morto, também não foi impedido, não encontrou nenhum obstáculo por parte da polícia militar. Mas, por incrível que pareça, como eu ainda acredito e tenho esperança no bom senso de alguns cidadãos, caso esse cidadão que armou a armadilha e matou um bandido vá à júri popular, eu tenho certeza que ele será absolvido, graças ao fato do júri popular ser composto por gente como nós. E é bom que isso repercuta, inclusive fora do Brasil, principalmente para os brasileiros que moram no exterior. Só para vocês terem uma ideia da diferença. Pessoal aí que assiste meus vídeos do Japão, da Alemanha, Estados Unidos, etc., vê se aí teria essa interpretação. É claro que não. O sujeito que usa sua legítima defesa merece os parabéns da sociedade. Mas o Estado com certeza não poupa esforço agora em puni-lo. É por isso que eu tenho orgulho em dizer que eu não faço parte desse Estado. Não sou funcionário público, nunca quis fazer parte de qualquer cargo público, não contribuo nem um pouco para manter esse sistema, a não ser através dos impostos que eu sou obrigado, é claro. E não se esqueçam de outro nobre corrupto chamado Sarney, que quer desarmar completamente a população. E se ninguém reconhece o valor desse cidadão José Geraldo, eu digo aqui publicamente que eu reconheço. Você está de parabéns e agradeço por ter prestado esse enorme serviço à sociedade. Deu uma lição ao Estado e à polícia que é incapaz de fazer o que você fez. Então, ao contrário da polícia que vive dizendo para a população ficar acuada, ficar refém dos bandidos, não reagir, eu digo defenda-se, defenda-se com todas as suas armas, com todas as possibilidades. Isso aqui é e sempre foi uma selva. E não vai ter Estado que vai te proteger. Então, o mínimo que todo cidadão de bem deve ter é o mais completo desprezo ao Estado. Se você acha que a polícia te protege, você é ingênuo. Se você acha que o legislativo legisla para você, você é ingênuo. Se você acha que o governo governa para você, você é ingênuo. Dedico esse recado a toda a corporação, todos os policiais inúteis desse país. Engulam essa. Vocês foram incapazes de prevenir esses assaltos. Prevenir o crime. Prevenir explosões de caixas eletrônicas. Prevenir sequestro. Prevenir furtos. Prevenir homicídios. O seu serviço é uma droga. É propaganda enganosa. É praticamente uma extorsão ao cidadão de bem. Só que nessa hora ninguém vai se preocupar com a vítima. A verdadeira vítima, que é o José Geraldo. Ninguém vai defender um auxílio para ele, como existe o auxílio reclusão. Ninguém vai lhe pagar um advogado. Hipocrisia estatal. Isso é o Brasil. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.